Olá, Cassiano Vittencourt, pela abertura de mercado. Um bom dia a todo mundo aqui no Investir com o Sim. São 8h32 da manhã do dia 26 de 6 de 2024. O vídeo da organização do canal, como sempre, na descrição desse vídeo, assim como o link para a lojinha do canal. Lembrando, o portfólio de todas as operações feitas abertas no canal, na aba Comunidade do YouTube e no Instagram, o arroba Investir com o Sim do canal. Então, eu começo com o disclaimer, que eu falo aqui não dá mais é do que a minha opinião sobre o investimento, a forma como eu invisto. Não é, de qualquer forma, moda em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, fechamento de ontem, misto do portfólio, mas mais para o lado negativo, dá um volume bem fraco. Acontecimentos, a gente tem, aparentemente, o governo estabelecendo meta contínua da inflação em 3% aqui para frente, a partir de uma redução contínua de meta, a partir dali deve ser 3%, ainda nada oficial, foram fontes que estiveram na reunião do Galípolo com o Lula, mas, de qualquer forma, é um indicativo. A International Paper, a IP, avançando na compra da DS Smith, que era citado como um impeditivo para a compra da International Paper pela Suzano. Então, assim, não tem nada ainda fechado com a DS Smith, mas pode vir a ser mais um impeditivo, mais um incômodo para a compra da International Paper pela Suzano, se viesse a acontecer. Eu vejo qualquer impeditivo da compra como algo positivo. Eu não acho que a IP, como colocada na análise, eu não vejo a International Paper como algo que acrescente muito para a operação da Suzano. Fundo canadense interessado em vender participação relevante na Multiplan, a empresa de shoppings, a dona do Barra Shopping. Atualmente, eles têm 18,52% de participação. Não muda a dinâmica da operação, mas é possível que a gente tenha saída de um investidor de grande porte. Ativos que eu estou observando mais de perto, com base no fechamento de ontem, Grupo Caso Bahia, Azul e Dux, Zemp, Multi, Antiga Multilaser, InfraCommerce, Guararapes, Cogna e Nelgrid. E dúvida? Dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba investiconsim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar o bolso opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos amanhã, durante o dia possivelmente, com short real. Valeu, galera, beijão!